Olá, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar? Hoje é o terceiro vlog da viagem da Dinamarca e se você chegou aqui agora, eu já lancei os dois últimos sábados, os outros vlogs dessa viagem e esse é o penúltimo vlog da Dinamarca eu espero que vocês gostem muito eu falei a palavra Dinamarca umas 12 vezes seguidas inscreva-se no canal, deixa seu like e lembrando, se sobrar alguma dúvida ou alguma coisa que você quer saber sobre a viagem deixe nos comentários que eu vou responder todo mundo me acompanhe nas redes sociais arroba Maria Quer Viajar e bom vídeo! bom dia, esse foi o hostel e aqui a minha parte favorita do hostel quando vocês forem se hospedar, sempre procurem esses pontos de informação ao turista porque é aqui que você ganha dicas, descontos e até presentes o Vapiano, por exemplo, que foi um dos que a gente aproveitou dava sobremesa grátis e a gente tomou sobremesa duas vezes era quase 60 denes de cada sobremesa então vale a pena você procurar esses pontos pra economizar e descobrir lugares novos ah, no blog Maria Quer Viajar.com vai ter os valores de hospedagem e o endereço certinho do hostel pra caso alguém venha aqui pra Copenhague e tenha interesse hoje tá a menos 10 graus e a gente acabou de acordar como você pode perceber pela minha cara meu nariz escorrendo e vamos enfrentar o dia de hoje a gente vai alugar um carro e vai conhecer a Suíça, o país vizinho e eu vou mostrar tudo pra vocês e hoje eu vivi a menor temperatura da minha vida menos 10 graus vou falar pra vocês, o frio dói e é muito importante vestir a roupa certa porque senão fica impossível de viver olha o tanto que a gente tá europeu rico olha o carrão que a gente alugou e o Merubuá está com a biota se você está na biota, vai ficar assim também, né? chegamos na Suécia olha que rapidinho e agora a gente tá num parque parece ser um local residencial e a gente veio ver um prédio retorcido altíssimo vou mostrar agora pra vocês que lindo! vou filmar agora o parque a gente tá no jardim de um castelo em volta de um castelo aqui em... na cidade de... como que chama essa cidade? Malmo? cidade de Malmo o castelo fica aqui, ó olha que lindas essas árvores olha ainda tem um pouco de neve deve ser nevado aqui ontem igual não vi na mata mas é muito pertinho um país do outro tá congelada não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo mas ela tá muito congelada camadinha de gelo Suécia, meus amigos isso é a Suécia menos 8 graus parou pra eu poder conhecer um pouco o centro de Malmo na Suécia e ainda tá muito frio mas tá valendo a pena por causa do sol aqui na igreja do São Petri Kiara que eu não sei se é assim se pronuncia e não sei que santo que é isso mas a igreja é linda agora a gente tá na igreja de São Petris e eu vou mostrar pra vocês por dentro da igreja é lindo amém 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 amete Agora a gente está na igreja de São Paulo Ainda pertinho do centro de mão Eu vou filmar agora pra vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora a gente veio no castelo de Frederic's Não sei como que pronuncia Vai estar escrito na descrição do vídeo Mas vale muito a pena Eu vou filmar pra vocês esse pôr do sol Olha esse lugar Pensa como não era morar nesse castelo Pensa como não era viver aqui há mil anos atrás Hoje foi a menor temperatura que eu já peguei em toda a minha vida Chegamos a menos 10 graus Mas meu coração está bem quentinho Estou muito, muito, muito feliz Vale a pena Agora a gente entrou aqui no quintal do castelo E olha que lindo que é a estrutura desse lugar Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri